Praça do Geraldo, as tuas arcadas, de brinda janela, em casas tigelas de branco caiada. Oh, evra minha, cidade linda, és nossa terra, oh quem nos der a lá voltar ainda. São Braxão Francisco, ver a capelinha, a sé catedral, não de outro igual, oh evra minha. Eu morei cantada, e foste roubada, e teu velho granito, cheio de história e mito templo de dianas. Oh, evra minha, cidade linda, és nossa terra, oh quem nos der a lá voltar ainda. São Braxão Francisco, ver a capelinha, a sé catedral, não de outro igual, oh evra minha.